Música Volta para aí sim reagir às evidências que eles mandaram para a gente Perfeito Olá pessoal do Planeta Podcast Nação KBC É um prazer estar aqui falando com vocês E em especial com a Vandinha Que a KBC é muito fã Que bofa Vandinha é o seguinte Fiz uma coletânea aqui De algumas evidências Entre várias que a KBC já perseguiu No mundo sobrenatural E assim, fiz uma coletânea aqui E eu queria que você falasse um pouquinho Dê essa sua visão para a gente Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar Vai ser bem interessante, correto? E assim, vamos começar Por uma fazenda muito Uma fazenda muito afastada Aqui na região da nossa do Vale do Paraíba E assim, Vandinha Para mim Eu acho que é uma das mais impressionantes Manifestações sobrenaturales já filmadas Então, eu quero muito saber a sua opinião Sobre isso aí Olha aí E vai lá E vai lá Olha aqui, olha aqui. Oi, irmão. É, continua Então pause aí, Paulo Aí nas próximas você pausa Bem no finalzinho Do vídeo para a Bandinha poder ver Quer que debatidinha? Pode falar É uma terra É uma fazenda hoje Mas ao mesmo tempo uma terra Que já vem sendo amaldiçoada há muito tempo Nessa terra Traz obsessores muito fortes Perseguição o tempo inteiro E ali na porteira mesmo Onde eles estão É onde traz assim Chamamos de guardiões Espíritos que já estão ali há muito mais tempo Bem antes desta fazenda se concretizar E aqui traz muita ira Muitas perturbações E muito sofrimento Muitas almas inocentes que ali foram enterradas Sem poder se defender Literalmente julgada por todos E literalmente enterrada Friamente Ali traz punição de escravos Tristezas e sofrimento Aí o que gerou nessa terra Gerou obsessores Sofrimentos E guerras espirituais Hoje é uma fazenda Que com todo respeito Ela não produz Tudo que vem míngua Traz muita avareza Muita negatividade E é um lugar que era pra ser próspero Porque hoje mesmo A pessoa que atua ali Traz essa mudança Traz essa sede de renovação Mas é um solo Que teria que ter muito trabalho de limpeza Nada impede desse solo ser produtivo Desde que entre num acordo espiritual Para que cada um tenha sua boiada Cada um tenha o seu território O que essas almas que ali estão Eles só querem justiça É a dignidade de serem enterrados Com dignidade Porque aqui traz muita revolta Muitos corpos enterrados Muitas pessoas mortas Inocentemente E que esses espíritos Que já não são de agora De muitos tempos atrás Até hoje Querem apenas a justiça Então é uma terra Que tem tudo pra ser produzida Tudo pra ser pontos favoráveis Mas hoje quem atua É o que eles já estão fazendo O fato de estar chamando esses meninos Já é uma forma o que? De limpeza E de poder encaminhá-los Para um lugar de origem Porque por mais que eles não tenham religião O que eles estão fazendo Já é um encaminhamento espiritual Que é o que essas almas precisam Porque o que aconteceu? É mortes brutais Enterrados Enterrados de qualquer jeito E ali o que eles querem É só uma luz espiritual Então é um conflito espiritual muito grande A limpeza Traz valores e benefícios Então é não só uma limpeza Esse filho terá que nesse lugar Várias vezes É de preferência Por três meses seguidos Ativar essas limpezas E durante três anos Manter esse cultivo Para que esses espíritos Não retornem São almas que ali se encontram Em penitências Então almas em sofrimento E regido de muitas revoltas Na verdade são pessoas Que foram Mataram elas E enterraram ali mesmo Mas não é mal assombrado É só um... Ficou mal assombrado Porque elas querem ajuda Então você chega lá Elas vão de repente mudar Esse copo de lugar Chamar sua atenção Chamar sua atenção Porque elas também precisam Assim como o proprietário Precisa ter paz na terra Na propriedade Elas também só querem Ser encaminhadas Porque foram mortos Muito brutais Muito pesadas Sem encaminhamento Espíritos que não tiveram A chance de poder Ser encaminhados Perfeito Quer soltar aí Paula Vamos Continuando Essa aí É bem famosa também Foi na famosa Mansão abandonada Do Clodovil Na cidade do Mapico Então foi bem difícil A gente passou uns Terrenho Para poder estar gravando lá E assim Nós fizemos Uma transcomunicação Via o Spirit Box Que é o Via Rádio E a gente Possivelmente Parece que conseguimos Uma mensagem Do Clodovil Foi bem interessante E eu queria Que você falasse um pouquinho Sobre O que saiu Nessa sessão Do Spirit Box Escuta aí Uma terra muito antiga Uma terra muito antiga E eu não poderia deixar Essa aí Mostrar pra você É Eu iria concordar Do mesmo jeito Porque Eu também sou de Ubatuba E eu falo sempre isso E tenho a sensibilidade Muito forte por isso O Clodovil Ele não vai descansar E nem ter alma Em liberdade espiritual Enquanto Os caminhos Não forem resolvidos Porque trazem Ele Um lugar que ele amava Por mais que seja Uma terra antiga Fez um plantio Uma propriedade Em cima de Históricos Ancestrais E bem ancestrais mesmo Muitas histórias Ali pra contar É um lugar também Consagrado por ele Então é um lugar Onde ele amava Em ficar Era onde O lugar das meditações Do aconchego Da proteção Enfim Ali era o retiro De todo o glamour De tudo que ele passava Ali é onde ele se encontrava É onde ele se instalava E esse espírito Ele não só está ali Eu concordo com isso Como ele não vai sair Dali Enquanto as histórias Judiciais Não forem resolvidas Porque ele é uma pessoa Que ele lutou muito Pra ter tudo Então ele lutou muito Ele com todo respeito Ele não tirou nada De ninguém Tudo que ele fez Foi com muito suor E hoje Tendo todo esse atrito E ter esse atrito Ainda pior De não poder se defender Porque vindo do Clodovil Por mais que ele esteja No plano espiritual Ele no físico Se ele estivesse com a casca Com a matéria Ele já teria dado um basta Em tudo isso E já teria resolvido Tudo isso De uma forma bem 880 Que é o perfil dele E hoje ele fica iliado Então ele está Em uma outra dimensão Onde ele não pode resolver Muito e nem dar determinação Então ele se encontra Ali sim E não vai sair tão cedo Enquanto não resolver As pendências Tudo indica espiritualmente Que agora em setembro Desse ano O caso Todas as situações Serão resolvidas Aí é onde ele vai poder Descansar em paz Mas o que esses meninos viram Não é fantasia não Realmente se encontra No mesmo lugar Não está vagando Não está ali Porque não foi aceito No céu Nada disso Ele só está ali Por merecimento espiritual E até o tempo De tudo se resolver Em setembro Ele se recolhe Que é o tempo ainda Do É o tempo que o martelo Vai ser batido E tudo muito bem resolvido Maravilha Vamos dar bala aí Paulo Fonfon E eu não poderia deixar Sem mostrar para você Vandinho Esse é um clássico Da KBC Que ficou conhecido Como a menina fantasma Do frigorífico Da cidade de Cruzeiro Então É uma evidência Clássica da KBC Essa menininha Ela aparece Ali nas filmagens Ali na hora Eu não vi Fui alertado Pelos inscritos Depois que o vídeo Foi postado Beleza? Então Eu queria que você Desse sua posição Falasse um pouquinho E por que ela está ali Aí Se encontra e chora todas as noites Sofrimentos e perdas É Vandinha Essa menina Nossa forte Esse menino Aqui traz Essa criança Ela se instala E vai ficar instalada Por um bom tempo Ali Que até então Foi uma opção Que ela mesma fez O espírito Ele fez a sua opção Teria todo um direcionamento Recebeu todo o apoio espiritual Para ir para o outro plano Mas acabou Optando por ali Infelizmente Traz ainda Confusões mentais Tristezas E muitas revoltas Que impede ela De aceitar ajuda É a que traz Que só daqui Por mais que esses meninos Estejam ali ajudando Tentando encaminhar Com todo respeito Eu não vejo tanto auxílio Porque o espírito Pode ser que ele suma um pouco E depois ele retorne de novo É que nem um morador de rua Você dá um castelo para ele Ele vai optar em voltar para a rua Foi uma opção dele Ela Esse espírito Acaba sendo uma opção Desse espírito Permanecer onde está A que traz sofrimentos E tristezas E todas as noites Traz as lágrimas E o sofrimento Wandinha Muitos desses vídeos É uma silhueta Que passa E aparentemente Quando a luz Vai encontrar Eles tentam fugir da luz Existe alguma Sim Um incômodo Em relação à luz Sim Tudo que tem luz Incomoda Então pode ver que os obsessores Os espíritos Eles gostam da noite Pode ver que Durante a noite Eles atentam mais Perturbam mais Porque a noite A luz incomoda Porque Traz uma camuflagem De desconexão Então Traz totalmente Desligamento Dele Então é uma Ter luz Eles não conseguem Ter uma canalização Uma ligação com o Berto Então a luz Vai dificultar A noite Fica mais fácil Porque não tem essa luz Tanto a luz espiritual Quanto a luz física Os incomoda demais E quando acontece E quando acontece um caso De que ela está conseguindo Se materializar Bem pouquinho Mas logo que vem a luz É mais difícil Para ela voltar A se esconder Ou estava sendo mais difícil Para ela se mostrar E por que ela se mostra É se mostrar E quando se mostra É porque traz a confiança Então quando se mostra E permite ser mostrada Ser vista É porque teve a confiança espiritual Então percebeu Que ali tem espíritos bons Que está ali para ajudá-la Então permitem ser vista Todos os espíritos Que permitem ser vistos É porque na verdade Eles querem ajuda Perfeito Aí, Fonfão Vai para o próximo Tá bom Aí É uma casinha É, Vandinha Essa também é bem impactante Esse local também É uma casinha Cara, muito afastada Na área rural Aqui nas redondezas De guarda de metá E assim É, não sei Nesse certo momento É, parecia que tinha Uma criança Um espírito De uma criança Brincando com a equipe Foi algo ali Bem surreal Vamos dizer assim Porque a gente Entrou na casa Começou a comunicação E essa manifestação Ela começou Na frente das câmeras Então eu queria que você Falasse um pouquinho É bem um assunto Bem espinhoso Sobre a questão de criança De espírito De criança Então assim Vê uma olhadinha aí O que é que fazia? O colchão se mexeu Eu tenho uma coisa de barra Olha o colchão Pegou? Vamos virar aqui Não, ó Tem vista Não tira a câmera Tô vendo Quer ver? Para só um pouquinho Vou te explicar Pera aí, Paulinha Mas não tira, tá bebê? Tem alguma coisa no colchão Ó Tem atrás do colchão Mas não é uma criança Na vidência Tô vendo É um obsessor Rindo muito Mas muito Da cara de todos eles É um obsessor Essa pessoa Esse homem Ele foi assassinado Aí por perto E é onde ele fica Sempre rodeando Esses caminhos Aí é um obsessor Não é uma criança Pode continuar Por favor Rir, rir demais Dá muitas gargalhadas Rindo, rindo demais Não é uma criança É um obsessor Dando muitas gargalhadas E se passa por uma criança Mas não é criança É um obsessor É um zoeiro É E esse espírito Ele foi, na verdade Ele foi A vida dele Se perdeu por perto, né? E ele vai se isolando Aí você vê esse lugar Onde ele gosta de ficar É um lugar abandonado Mas não é uma criança É um zoobeteiro Rindo muito Muito, muito Desenhando Mas não tinha nenhuma Má intenção também, né? Não, apenas rindo Bastante É um local Que ele adora ficar Por isso tem que tomar Muito cuidado com sujeiras, né? Onde tem sujeiras Eles se alojam Eles ficam, né? Que nem nesse lugar Nesse lugar Ele ama em ficar Então ele provavelmente Passeia durante o dia inteiro Te circula A noite ele vem pra ir Que é o canto dele É onde traz toda Uma energia negativa Perfeito Mas um obsessor Se passando por uma criança Olha lá, Fonfão Põe o próximo Você não aperta espaço, Fonfão Oi? Você não aperta espaço Não é mais fácil Eu tinha essa opção? Acho que sim Isso, nós estamos vendo você aqui O Fonfão é mudando as tecnologias Apesar de trabalhar com tecnologia É, mais uma casa, né? Que, como você deve estar vendo Nosso forte São casas abandonadas Casas no meio do nada Casas que, assim É muito difícil A gente, vamos dizer assim Vivos estarem indo Em locais de muito De difícil acesso E assim Essa casa Eu acho que também Teve uma manifestação Pondergaard Impressionante Eu acho que foi algo ali Na frente das campos Na frente da equipe Então Quero que você fale um pouquinho Sobre o fenômeno do Pondergaard E sobre essa manifestação aí, ó E agora? Qual que é o nosso próximo procedimento? O que a gente tem que fazer? Ei, ei, ei A jamela, mano Ih, dá certo Foi uma mulher que fechou Aqui traz uma senhora De uns 76 anos Aonde continua habitando No lugar como se nada Tivesse acontecido Ela quem fez o fechamento São espíritos que não aceitam Ir pro plano espiritual E preferem ficar ali São as mesmas escolhas Que muitos fazem em vida, né? E quando morre É a mesma coisa Que nessa senhora mesmo Aquele outro já era um obsessor Mesmo se passando por uma criança Essa porta, ó Essa janela Perdão Essa janela É uma senhora Ela quem fecha E se eles tivessem Feito um pouquinho mais De silêncio Ela fecharia ali A maçaneta Pra eles Como ela já fez Muitas vezes Porém se instala No lugar Como se nada Tivesse acontecido Ama estar ali Vive tranquila E em paz Mas é também Sem más intenções ali Sem más Mexe ali Só pra mostrar Que ela tá lá Isso Se eles tiver Até se eles puder Fazer uma nova visita Ela vai fazer isso Pra mostrar mesmo Pra ele Que é ela que tá ali E não causa mal a ninguém Porém é um lugar Que ela optou pra morar Ah, é um bom lugar, né? Tem pouco vizinho Tem som alto Ah, sem vizinho Sem música, né? Perfeito Música é bom Mas não em excesso Vai, Fon, força Aperta o espaço aí Já que você aprende Esse truque novo Parece que na volta Não foi mais É que você Aperta o espaço Foi? Ou não? Agora foi normal Mas pra pausar Eu consegui E o seguinte Essa casa também É uma casa De um local Muito, muito afastado Aonde moraram Algumas pessoas E assim Esse local É tão grande Nos relatos Tanto por fora Tanto por dentro E a cabecinha Passou uma madrugada lá E assim Nós escutamos Na madrugada O que parecia Uma criança chorando No meio do mato Tendo alguns comentários Ah, essa era gato Não é Tenho certeza Então, queria que você Falasse um pouquinho Sobre essa manifestação É, deixando bem claro Nesse local Morou uma família Correto A gente não teve Certeza Se haviam crianças Correto Mas Essa Voz Esse choro Esse Voço assubiado Esse choro Foi Detectado aí Essa criança Não chegou a vir à vida É um aborto Teve Essa senhora Que morou Há muitos anos atrás Teve um aborto Muito espontâneo E essa Essa alma Dessa criança Rodeia assim Mas não chegou A reencarnar Lá de fora O do colchão Era um obsessor Se passando Por uma criança O que é isso, cara? Não, não vou Não, não dá, cara O que é isso, mano? É isso mesmo, Wanda Essa casa Os moradores Aqui traz Uma senhora Que é essa senhora Mesma Que abre e fecha A janela Há muitos anos atrás Quando essa senhora Era viva Traz um aborto Espontâneo Então essa criança Ela chora muito Por ali Do colchão Próximo Não é só Essa casa A região em si Traz muitas energias Negativas Então acaba Ele se reencontrando Ali Tendo toda essa Comunicação A casa em si São pessoas Mediúnicas De muita força Mediúnica De muita força Espiritual E quando desencarnaram Eles começaram Atuando no lugar Da mesma forma Então eles não foram pra É como se eles não Soubessem Um outro caminho Acabou ficando ali Então entre A primeira E essa Essa é a que tem Mais espíritos Do que a do Clodovil Do que aquela outra Fazenda que eles buscaram Então essa é a terceira, né? A terceira no caso É a que mais tem espíritos Literalmente conectados Sim O Clodovil Ele vai ficar Na onde está Enquanto não resolver As penitências E as injustiças Quando você diz Conectados Quer dizer o que? Quando eles estão conectados É presente No local Onde viveram É por algum motivo Essa família Por motivo de gostar Muito do local Viverem felizes ali E não aceitar a morte Então acaba morando ali Sendo dono do ambiente Incomodando todo mundo Que queira mexer Ou ser novo Novo habitante Né? O Clodovil Ele se habita Até pra resolver As penitências Então são espíritos Que eles estão ali Não pra atormentar Né? Por algum motivo, né? Que não é só atormentar Sim Toca a bala aí Ô Fonfão Bom dia E essa outra Também causou muita polêmica Algumas pessoas acham Que é um bicho E eu acho Que é algo sobrenatural Não sei se é uma criatura Se é um demônio Assim, é uma gruta Onde os escravos Se escondiam Na cidade de Campos Novos Perto de Cunha Que também não é tão longe De Guaraciletá E assim Foi filmado Essa imagem Essa criatura Algo Uns espia E sobe Entendeu? Então eu pus alguns filtros Pra gente poder ver O que é certinho E eu queria que você Parasse um pouquinho Sobre essas criaturas Se isso é um demônio O que seria O que é isso Pra você Agora Tem alguém Que é uma energética Ela tá cantando Espera aí Paulinho Ali é uma energia pesada Mas aqui traz Um grande coronel Uma pessoa de um grande poder Que é onde punia as pessoas Com muita frieza Esse espírito hoje Ele não recebeu plano espiritual Ele não teve origem nenhuma Então ele optou em ficar ali Então ele mesmo É uma forma dele Auto se corrigir E de pedir o perdão Por tudo que fez Então é um espírito também Que ele acabou fazendo Uma opção própria De não ir pro mundo espiritual De não ter triagem espiritual E ficar ali Ali era um lugar Onde ele matava as pessoas Com muita crueldade Frieza e frieza E com muita ruindade Hoje ele fica preso Ele mesmo Ele fica preso ali Tentando redimir De tantas coisas ruins Que fez Então é o único homem Que ali atormenta E sempre pedindo Como se tivesse uma forma De ele pedir perdão Por todas as maldições Que ele causou Naquele ambiente Naquele local Perfeito É o último agora Eu acho Viu a casa A casa das 3 horas da manhã Uhum Vamos lá Que também foi morto Friamente Ele foi assassinado É também É Porque Esse local Quando batia na madrugada 3 horas Era muito fértil Dentro dessa casa Então a família Não ia por ficar E assim Foi bem interessante Uma manifestação Uma manifestação Entre tantas Que assim Você vai estar acompanhando E quando bateu 3 horas Acho que era 10 com as 3 horas Parecido Essa porta Ela muito devagar Ela fechou Foi uma coisa Assustadora Entendeu Então eu acho Que é bem legal Você que Nos ajuda Tanto Você nos ensina Tanto Falou um pouquinho Sobre essa manifestação Também Desculpa Mais Perdoa Jéss Enquanto Deixe o que aconteceu Eu vou manter a calma Sem correr Entre o mundo Que sai Correndo Uma Estava Não Estava Caralho Agora Desculpa Deixe Acabar Deixe 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 São oito moradores nessa casa Tem oito espíritos aí Não que eles foram moradores São espíritos que desencarnaram por perto também Nossa, que lugar pesado que eles vão, né? Eles não são moradores São oito espíritos que estão nessa casa Mas são pessoas tudo assassinadas Pessoas mortas com muita crueldade Onde são almas que ficam penando A encontro dessas casas abandonadas Para se alojar Esses oito espíritos que estão nessa casa Inclusive quem fecha a porta é um senhor negro Que ele também desencarnou na velhice É a que traz um grande morador de rua Foi morador de rua por um bom tempo Então um grande morador de rua Ao desencarnar ele ficou pelambulando Pela rua, pelo espaço ali Então ele é um espírito Que em vida ele viveu Como morador de rua por todas essas bandas E hoje ele mora e aloja nessa casa Nessa casa, junto com esse senhor Tem mais oito espíritos Porém eles não eram moradores Se alojam hoje, pela casa está vazia Maravilhoso Quer deixar o recado aí Do pessoal da CBC Só pra gente fechar aí Maravilhoso Maravilhoso, né? Maravilhoso 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 Espero que vocês gostem Bandinha, Deus abençoe Continua aí nos ensinando muito Por esse mundo espiritual É muito bacana com você Respeito, perdiando todos Então assim, não tem como todos Não respeitarem, não amar O que você tem a dizer E de nos ensinar Beleza? Vamos que vamos Espero que você tenha gostado E ó, pessoal Valeu Boa, boa Obrigada, Axé E é isso mesmo Respeito todas Jamais vou estar julgando algumas, né? Perfeito O pessoal está querendo te levar Numa dessas aí, hein, Bandinha? Eu vou Você vai? Tem que ser madrugada É isso Eu quero ver você de coletinho também E vocês juntos E lâmpada de minerador É Não fui contratado pra isso Vai ter que ir, Paulo A gente vai de convidado, né? É, viu? Sem correr Eu vou sem responsabilidades Não, mas só quem convive com isso sabe, gente Em Minas tem muito disso É porta mexendo É panela correndo É você sai lá fora Cavalo Cadê o cavalo? Não tem um cavalo Sim Tem muito dessas coisas Olha Um cavalo É para glamour Ah ogro Ah e i o que é Não tem muito Legenda por Sônia Ruberti